Minas, tudo bem com vocês, meus amores? Comi que está tudo ótimo, graças a Deus. Me desculpem por ter passado um tempo sem gravar vídeo. Bom, eu me sinto muito culpada, né? Por ter passado esse tempo sem gravar vídeo, eu não devia ter passado. Me desculpem mesmo, do fundo do meu coração. Eu queria agradecer a todos vocês, as pessoas que compartilham os meus vídeos, que clicam no gostei, que comentam. Então, um super beijo pra vocês, pra todos vocês mesmos, tá? E esse vídeo devia ser dedicado pra Gabi Marques. Mas como é um beijo pra todos vocês, né? Aí eu vou dedicar o vídeo pra... O vídeo da Gabi Marques vai ser dedicado ao próximo vídeo. E das outras meninas eu vou dedicando conforme os vídeos que eu vou gravando, tá? Então é isso, um super beijo pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu face, pra vocês que quiserem conversar comigo, vou dar dicas pra vocês. Então é isso, e também no meu Instagram pra quem quiser me seguir. Então não esqueçam, me sigam lá no Instagram e no Facebook. Eu amo todas vocês, um super, hiper, mega beijo. E tchau! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Errei. Por quê? Porque é Oi Meninas. Ai, meu Deus! Acho que a vizinha só tá discutindo. Descubra que eu gravo o vídeo. Eu vou dar um beijo aqui pra ela, só rapidinho. Só um minuto, minha avó tá me chamando, já volto beijos. Mentira! Vanessa, é só... Por quê, gente? Eu estou gravando um vídeo, e daí eu estava começando pra mim... Eu posso postar essas coisas no vídeo? Não. Vou ver. Porque a minha amiga vai ver, vai cantar, gravando o vídeo. Vai? Filma! Tá filmando! Joga o cabelo, se já... Joga o cabelo, se já...